Música Boa tarde Matheus, boa tarde pessoal, aqui é o Thiago Carvalho, repórter da Band Matheus, queria saber como é que está a tua expectativa para o primeiro clássico com a camisa alvinegra contra o Vasco da Gama no domingo sabendo que o Botafogo vem fazendo um bom início de temporada, melhor que o do Vasco, por exemplo então qual é a tua expectativa e o que a gente pode esperar do Botafogo para essa partida? Bom, independente do início de temporada, acredito que no clássico é um jogo grande o Vasco é uma grande equipe, as duas estão começando a temporada agora estão se entrosando, se entendendo melhor e chega no jogo igual a tudo mas a expectativa para esse jogo é muito grande, é boa, fico ansioso de ser o meu primeiro clássico e pode esperar de um Botafogo muito aguerrido, buscando a vitória o tempo todo e vamos buscar essa vitória de qualquer jeito, porque é muito importante para o nosso campeonato Oi Matheus, boa tarde, Emanuele Ribeiro do GE.globo Esta foi a primeira semana cheia de treinos que o Chamusca teve desde que teve início a temporada 2021 Quero saber de você o que o técnico pediu para vocês nessa semana cheia de atividades O que ele mais cobrou? Qual foi o foco do Chamusca aí nessa semana? Obrigada, um abraço Essa semana de trabalho está sendo muito importante para a gente Tivemos dois jogos que praticamente não teve tempo para treinar Eu mesmo cheguei e no primeiro jogo já fui relacionado para a partida contra o Bangu Treinei apenas uma vez, praticamente uma vez Então essa semana está sendo muito importante para o grupo, para o treinador impor o seu trabalho O que ele pensa, as ideias de jogo dele E para nós da equipe se entrosar o mais rápido possível Construir a nossa ideia, a nossa identidade de jogo Que está sendo muito importante para a gente Boa tarde, Matheus e Júlia Camacho do Botaprés Primeiro, parabenizar pelo seu primeiro gol como profissional E em segundo, perguntar qual a posição que você se sente melhor atuando Como volante ou como meio de criação Já que você é um jogador que é versátil no meio de campo Fico muito feliz em fazer logo na minha estreia o meu primeiro gol como profissional Foi um sonho de criança realizado Desde a chegada no estádio, ver o meu nome ali na camisa do Botafogo Pode parecer uma coisa simples, mas que eu dou muito valor Um sonho que eu sempre tive desde criança e poder realizar Foi muito importante para mim E a posição que eu me sinto bem jogando é como um volante ecoado Na posição de 1.5 ou de 1.8 Construindo as jogadas, desarmando também Participando da retomada da jogada Onde eu me sinto melhor Mas claro que se o professor precisar de mim como meia mais avançado Ou qualquer outra posição Eu sou atleta do Botafogo Estou aqui para ajudar da melhor forma E vou me dedicar ao máximo para isso Olá Matheus, aqui é a Juliana Vieira do Esporte News Mundo Bom Matheus, gostaria que você falasse para a gente qual é a sensação de fazer um gol na estreia pelo Botafogo E como está sendo o trabalho junto com o treinador Marcelo Chamosca e todo o elenco Obrigada O trabalho com o professor está sendo... Não teve muito tempo ainda Essa semana está sendo muito importante para a gente Para a gente se conhecer melhor, se entrosar Começo de temporada a equipe está se formando ainda Então está sendo muito importante para a gente Esse período junto Acredito que a gente vai colher bons frutos ao longo da temporada Fazer um gol pelo Botafogo Para mim foi um momento incrível, inesquecível Foi um sonho de criança realizado E espero poder vivenciar esse momento muitas vezes durante o ano Boa tarde Matheus, canal Fabiano Bandeira Você chegou ao Botafogo, praticamente não treinou E em duas partidas se notabilizou principalmente pelos passos verticais Buscando os companheiros na zona ofensiva Como foi fazer isso sem o entrosamento necessário? E essa é a principal característica do seu jogo? Como você alia isso ao equilíbrio necessário na marcação ali no meio campo? Obrigado e um abraço O passe é uma das minhas principais características Mas sendo isso, não quer dizer que a marcação seja uma das piores Não é isso Acho que para ser um volante eu tenho que ser o mais completo possível Claro que o jogador, o atleta tem as suas principais características E muitas coisas que ele precisa melhorar Mas eu procuro evoluir em tudo Porque acho que hoje no futebol não dá para você só jogar com a bola no pé Ou também só jogar sem a bola, correndo Acredito que tem que ser um equilíbrio E isso a gente vai ganhando no dia a dia E a respeito dos passes verticais Eu estou evoluindo ao longo da minha carreira Apesar de ser curto ainda Quando eu soube profissional eu tive grandes referências no passe E sempre me aconselharam Sempre me incentivaram a jogar para frente E isso é uma característica que eu sempre vou impor no meu jogo Boa tarde Frizo André Cavalcante do PPV do Campeonato Carioca Minha pergunta é sobre adaptação Foi tudo muito rápido na sua vinda para o Botafogo Já chegou chegando, jogando Com pouquíssimos treinamentos E agora tem essa semana para pelo menos tentar se ambientar um pouquinho mais Com o seu novo clube, com a sua nova casa Já deu para sacar melhor como funcionam as coisas Como é a rotina no dia a dia do Botafogo Obrigado, boa tarde Frizo Eu fiquei muito feliz de vir para o Botafogo Um cara como a oportunidade da minha vida O clima aqui no clube é muito bom As pessoas que trabalham aqui são excelentes A torcida pode ter certeza que são pessoas que trabalham Em prol do clube para crescer mais Para sempre em busca de vitórias E isso as pessoas, os atletas que chegam no clube Eles acolhem de uma forma muito boa O atleta se sente em casa, se sente à vontade E isso eu acho que para um clube é muito bom Porque quando o atleta se sente bem-vindo no clube Ele fica mais à vontade para impor seu trabalho Fala Matheus, tudo bem? Boa tarde Aqui é Bernardo Pombo, do Grupo Globo Eu vou estender um pouco a pergunta do Thiago Pedindo para você projetar esse clássico contra o Vasco Também contra o Flamengo Que quatro dias depois, três dias depois O Botafogo tem o Flamengo A particularidade do futebol carioca é de ter muitos clássicos Que são muitos times grandes Como você vive essa expectativa de jogar esses jogos? Se você quando era mais adolescente, criança acompanhava um pouco Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses clássicos do futebol carioca E a expectativa que você tem aí Tá bom? Boa tarde aí, tudo de bom A minha base praticamente inteira foi feita em São Paulo Então eu sempre vencei o Campeonato Paulista Que é um campeonato mais longo até na base E dificilmente é mais para as finais que ocorrem os clássicos E muitas das vezes você nem enfrenta todos os grandes Então eu fico muito ansioso com o Campeonato Carioca Porque os clássicos são jogos grandes E jogos grandes são os que todos os jogadores gostam de estar presentes Então estou muito ansioso e espero poder ajudar o Botafogo da melhor forma Boa tarde, Frizo, Daniel Browne A minha pergunta é sobre oportunidade de carreira Quando você enxerga essa possibilidade de uma sequência maior no Botafogo Com mais oportunidades Em detrimento de outras ocasiões Como por exemplo no time de aspirantes do Grêmio Em que você acabou pegando uma concorrência muito forte De jogadores muito utilizados pelo Renato Gaúcho E acabou não sendo priorizado Como o Darwin, Jean-Pierre E agora você está num clube que pode te dar uma boa visibilidade E um bom retorno para ter sequência Obrigado No Grêmio eu subi para o profissional Não fui muito utilizado Tive apenas uma oportunidade Como titular Mas não quer dizer que eu não aprendi Não evoluí como pessoa E como atleta Lá tem grandes referências profissionais Que sempre os que sobem Eles ajudam muito E o Botafogo É uma oportunidade que eu estou encarando Como a da minha vida Para poder jogar Para poder mostrar o meu trabalho Que eu sei A produzir o meu futebol Espero que seja uma temporada muito boa Não só para mim Mas para a equipe inteira Seja de muito sucesso e vitórias Que a gente possa alcançar Os nossos objetivos durante o ano Boa tarde Matheus Tudo bem? Klaus Barbosa Do Grupo Globo aqui Eu vi que você se formou Em gestão financeira em 2017 Como que foi isso na sua vida? Você sempre teve em mente Que ia fazer faculdade Que ia fazer curso superior Por que esse curso? Por que você escolheu? Enfim Como que essas duas coisas Se relacionam na sua vida? O futebol E esse curso que você escolheu Abraço Em casa eu sempre Graças a Deus Eu tive uma Criação muito boa Meus pais sempre Me incentivaram a estudar Que era importante Para a vida E Eu sempre tive um plano Que quando acabasse a escola Pelo menos Ter mais alguma coisa De aprendizado Eu escolhi o curso O curso de gestão financeira Porque caso eu viesse Ganhar algum dinheiro No futebol Ou Eu tivesse sucesso Com isso Eu não Eu saberia usar Onde investir Onde aplicar Para não Para não gastar tudo E Passar necessidade Então Esse foi um objetivo meu Acabei não completando Faltou Alguns meses só Porque eu mudei de clube E aí Quando se Tem duas coisas A gente tem que Escolher uma Eu escolhi o futebol Que é a minha profissão hoje Mas Mas ficou esse aprendizado Para mim